A Coalizão Nacional Síria, principal grupo de oposição do país, ocupou pela primeira vez nesta terça-feira a cadeira reservada para a Síria nas reuniões da Liga Árabe, vazia desde novembro de 2011. O presidente da coalizão, Ahmed Mohan al-Khatib, e o primeiro-ministro interino das regiões dominadas pelos rebeldes, Hassan Hito, foram convidados pelo emir do Catar, Sheikh Hamah Ben Khalifa Al-Tani, para participar do encontro em Doha. O emir justificou a concessão da cadeira citando a legitimidade que o grupo goza na Síria e o apoio que tem no exterior. Ele também pediu uma solução política para o país com a condição de que não represente um retorno e descartou que o regime de Bashar al-Assad continue no poder. No discurso de abertura da reunião, Khatib pediu a ajuda dos demais países para que a oposição ocupe também a vaga da Síria nas Nações Unidas e em outras organizações internacionais. Durante a reunião da Liga Árabe, a bandeira da Revolução Síria substituiu a do regime de Damasco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.